E aí, seus alienígenas, beleza? Wills aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal. E bom, rapaziada, pra começar o 2021, top com chave de ouro, rapaziada. Hoje eu vim aqui na lenda do Barão, como muitos de vocês me pediram. E, mano, hoje eu vim aqui com a minha equipe, com o Léo Rocha e com o Rafa209. Rafa209 tá segurando a câmera aí, beleza? Salve, galera! Então, mano, explode de like, se inscreve no canal se você não for inscrito, estiver chegando agora, mano. Se inscreve no canal do Rafa209, do Léo Rocha, tá todos aí na descrição, beleza? Eles vão estar gravando aqui comigo também. Então, se você quiser ver a parte deles lá, vai estar lá no canal deles, beleza? Então, mano, olha, o seguinte, rapaziada, essa lenda do Barão aqui, mano, foi muito difícil de achar, muito difícil. Foi longe pra caramba, é longe da cidade, longe de tudo. E, mano, vocês podem ver, mano, que a casa é, tipo, largaram as pressas, né? Tinha um dono aí que falaram que faleceu e tal, que ele era um barão. E, mano, a gente sabe meio o termo da história ainda, a gente não sabe exatamente. Eu conversei com moradores da região aqui e eles me informaram mais ou menos dessas informações, beleza, rapaziada? Então, se você sabe dessa história direitinho, comenta aqui que eu vou estar contando num outro vídeo, beleza? E, mano, como muitos youtubers vieram aqui, outros youtubers vieram aqui gravar, estragaram o local ali, estragaram o cofre. E a gente não vai fazer isso, a gente vai manter total respeito antes de vocês criticarem a gente, beleza, rapaziada? Então, a gente não vai evitar mexer em nada aqui, a gente só vai procurar, tentar achar algum tesouro, alguma relíquia, alguma coisa do tipo, sabe? Alguma revista que mostre de que idade que é esse local aqui. E vamos tentar recolher o máximo de informações possíveis, tá, pessoal? Vamos tentar averiguar e olha tudo, olha tudo mesmo, olha armário, olha banheiro, olha alçapão, piscina, olha tudo, rapaziada. Vocês estão cientes disso daqui, a gente vai se espalhar, a gente vai estar com os radinhos, comunicadores, qualquer coisa é só dar um sinal, um toque, beleza? Se vocês encontrarem alguma coisa sinistra, pode dar um toque que a gente vai na hora olhar, beleza, rapaziada? Então é isso, deixa o like, se inscreve no nosso canal e vamos pro vídeo! Vamos nessa aqui então, rapaziada, ó, vamos explorar o local aqui. Rapaziada, ó, cada um pra um local, beleza? Fechou? Beleza, mano. Rapaziada, cada um vai pra um local, um vai ficar aqui na parte de baixo, outro vai ficar lá na parte de cima, que no caso sou eu, tá? Então cada um vai vasculhar um pedaço, se vocês quiserem ir lá no canal deles ver, a parte deles também vai estar aí, beleza? Só vocês clicarem na descrição. Qualquer coisa passa um rádio, fechou? Beleza, ó, testado, testado. Positivo, testando. Rapaziada, olha só, mano, eu vou lá pra parte de cima e o Rafael vai explorar aqui embaixo, fechou? Então cada um vai ficar com a parte, se vocês quiserem ver novamente. Olha só, rapaziada, como vocês podem ver aqui, ó, isso daqui é muito, muito, muito caro, velho, pra época, tá ligado? Olha isso daqui, isso daqui parece que como se fosse um ouro, alguma coisa do tipo, sabe? Sem contar esse piso aqui que também é mármore puro, né, rapaziada? Bom, já tô aqui na parte de cima, tá ligado? Eu vou primeiro começar aqui por fora, tá? Começar aqui por fora. Vocês podem ver que a vista é bem grande aqui, ó, dá pra ver tudo, tá ligado? E, mano, tá um tempo estranho, rapaziada, olha. Ali também tem outra casa, não sei se já chegaram a mostrar ali, Renato, alguma coisa do tipo. Tem outra casa ali, rapaziada. E, mano, a nossa intenção aqui do vídeo não é vir aqui bagunçar, fazer furdunço nem nada. A gente só vai procurar alguma coisa, tentar encontrar passagem secreta, algumas coisas do tipo, beleza? Vou olhar o máximo de coisas que eu conseguir, informações e tal. Depois eu vou estar olhando aquela casa ali, ó, aquela casa ali embaixo também, tá? Podem ver que tá um tempo meio de chuva, mano. Se chover aqui, lascou, hein? Olha só, rapaziada, ó, tudo meio que... Tá vendo? Tem até alguns negócios aqui, ó. Londrina. Programação cultural. Novembro de 2002. Tão vendo aqui, ó? Ó, não vou mexer muito, não. E, mano, a gente tava... Antes de iniciar o vídeo, velho, tava tudo tranquilo, tava um sol bonito. Agora já tá esse tempo estranho, mano. Olha isso daí. Rapaziada, olha só. Ali tem logo um cacho de marimbondo, então eu vou tomar bastante cuidado, né? Se tiver alguém aqui... Minha arma tá... Minha arma tá abrindo, velho. Se tiver alguém aqui, ó... Já vou... Bom, eu acho que não vai ter ninguém aqui não, rapaziada. Ó. Tô no topo aqui de cima, velho. É bem alto mesmo, rapaziada, ó. Como vocês podem ver... Eu vou... Olha só. Tão vendo? A gente tá bem no topo. Não sei se nem vai ficar bom o áudio. Mas olha só, velho. A vista que temos daqui, tá ligado? Ali embaixo é o seguinte. A gente vai tentar procurar o máximo aqui possível. Eu vou tentar dar uma olhada aqui no telhado. Porque me falaram aqui que tem uma passagem secreta, rapaziada. Não sei se é verdade. E segundo o canal, que... Eu não me recordo bem o nome. Ele... Ele gravou um vídeo aqui também. E ele achou uma maleta. Uma maleta com pertence. Puxa, tem alguém falando no rádio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar dentro da cabine aqui. Deu interferência? Verdade. Deu interferência aqui também. Pra em cima? Positivo. Rapaziada, deu interferência, mano. Eu tô aqui dentro da... Da guarita, como vocês podem ver. Porque aqui não bate tanto vento. Então... Eu consigo falar melhor com vocês, rapaziada. Rapaziada, olha só. Logo aqui, ó. Tem um... Um fosso, né? Como se fosse um poço. Que aqui o... O canal do cara vai tá aí na descrição. Ele achou uma maleta aqui dentro, rapaziada. Ui. Ouvi barulho de grito. Então, rapaziada. A gente vai tentar achar... Alguma coisa, né? Que aqui é cheio de mistérios, ó. Essa porta aqui. Essa tampa aqui também. Não sei se dá pra abrir ou não. Alguém, gente. Pode vir aqui abrir o outro dia. Mano, o radinho tá dando interferência, velho. Rafael tá ali? Tá dando interferência aí também? Tá dando interferência. Tenta dar uma olhada lá dentro, viado. Que eu vou olhar aqui. Eu vou olhar aqui, ó. Rapaziada, mano. Olha aí. Não tem nada aqui. Não sei se vocês conseguem ver. É um telhado mesmo, tá ligado? Rafael. 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 Quer vir dar uma olhada aqui em cima? Vou ver. Dá uma olhada ali em cima, direito. Que eu vou dar uma averiguada lá dentro. Beleza. Fechou? Beleza. Para não ficar tão igual. Rapaziada, agora eu vou olhar lá dentro. E vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Fechou? Olha. Deixa eu ver aqui. Rafael, foi você que fechou essa porta aqui de vidro? Foi o vento que fechou, mano. Rapaziada, o vento... A porta era meio leve, ó. Não, beleza. Então, valeu. Rapaziada, a partir desse momento aqui, as coisas já começam... Como vocês podem ver, a casa é bem antiga, tá ligado? Olha só. Tem algum negócio de energia aqui. Eu não vou nem mexer também, tá? Tem fiações de energia, ó. Fiação de energia, tudo... Tudo quebrado, tá ligado? Olha só, esses pisos aqui, ó. Quebraram o... Eu não sei o que é isso aqui. Se era um armário ou alguma coisa do tipo, mas, ó... Pode ver, rapaziada. Tá tudo quebrado, ó. E aqui é a piscina. Aqui é a piscina, rapaziada. Olha aí. Tá vendo? Deve ter alguma coisa escondida aqui nesse local, mano. Não é possível uma casa tão grande. E tão antiga desse tipo. Ó. Tem umas folhas aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Eu não vou nem mostrar nome. Deixa eu ver de que ano que isso aqui é. Ah. Tá. Olha só. Várias coisas, tá vendo? Candeias. Vamos averiguando bem as cartas, rapaziada. Porque a gente consegue pistas. Coisas que... Em outros canais aí não mostrou, tá ligado? Eu não quero rever a nova ninguém. Ó, tem até uns... Sei lá o que que é isso. Uns panos aqui dentro, ó. Eu não vou tá meio que mexendo muito não, rapaziada. Pra não tá lhe respeitando. Será que tem alguma coisa aqui em cima, velho? Será que eu consigo subir ali em cima? Calma aí. Deixa eu ver, rapaziada. Deixa eu colocar aqui na cabeça aqui. Ver se eu consigo subir ali, sem cair. Será que tem alguma coisa aqui? Olha, parece que tem uma pilha ali, velho. Meu Deus, eu não alcanço ali, velho. Como é que eu vou fazer pra ver? Cheio de... Coisa. Parece que tem uma bala de arma ali, ó. O que que é aquilo ali, velho? Será que eu consigo subir aqui sem cair? Ai. O que que é isso aqui, velho? Rapaziada, isso aqui é droga, mano. Subligual. Rapaziada, o que que é isso aqui, mano? Eu não faço ideia do que... Comprimidos. Exordio. Rapaziada, comenta aí na descrição. Eu vou até deixar aqui, ó. Depois a gente vê, tá? Mas isso daí é estranho, né, rapaziada? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Vocês vão ver aqui junto comigo, tá? Em primeira mão. A gente começa assim. Ó, Rafael. Oi. Encontrei um bagulho aqui, mano. Olha aqui. Tipo um pozinho, sei lá. Que que é isso aqui, mano? Tá escrito aqui, ó. Quer ver? Vamos ali no claro pra você ver. Que que é isso? Parece droga, mano. Sei lá, mano. Ó. Exordio. Soblingual. Dinitrato de ison... Não sei o que lá, alguma coisa. 5 miligramas. Deve ser algum remédio. Vamos deixar aqui, velho. Depois a gente... A gente vê certinho. Rafael, ajuda eu a explorar aqui. Vamos fazer o seguinte? Hein, Rafael? Oi. Dá uma olhada aqui nesses guarda-roupas que eu vou olhar ali os outros cômodos. Beleza, vamos. Rapaziada, vou olhar aqui os outros cômodos. Aqui, pelo que eu vi, é um banheiro, ó. Será que tem alguma passagem secreta aqui atrás? Eu não sei. Ó, tem... Vou tentar ver aqui o que tinha aqui. Aqui não tem nada. Tem um abajur muito velho aqui de ferro, mano. De ferro, cara. Ó, ali é onde a gente subiu lá em cima. Banheiro. Ó. O negócio é muito chique, rapaziada. Pra se abandonar em tão pouco tempo, tá ligado? Eu vou tentar dar uma olhada nesse guarda-roupas aqui, ó. Calma aí que eu vou por lá na cabeça aqui. Rapaziada, aqui é sem cortes, tá? Eu não vou cortar nem nada o vídeo. Tem uns panos aqui, velho. Pra vocês ver que é antigo mesmo, olha isso aqui. Mano, eu vou falar pro Léo subir aqui, mano. Vai lá ver o que o Léo tá fazendo, que eu vou dar uma olhada aqui, mano. Que daí chama ele pra vir me ajudar aqui. Ajuda ali. Ajuda nos outros cômodos ali, vê se tem alguma... Rapaziada, eu vou tentar acender. Eu vou acender. Nada mais aqui em cima. Eu vou acender até a lanterna, mano. Ver se tem alguma... Ó, tem um negócio aqui de papel higiênico, alguma coisa do tipo. Tenta ver aí nesses móveis aí. Tá fechada essa porta aqui, velho. Ô, caralho, não consigo... Mano, eu não consigo subir aqui em cima, velho. Tem alguma coisa aqui em cima. Aí, mano. Tem um pano aqui, velho. Aonde? Não sei, velho. É mesmo, mano. Como é que eu vou subir ali, velho? Pera aí. Calma aí. Ai, tô com medo desse guarda-roupa cair em cima, velho. Calma aí, velho. Cuidado. Deixa eu ver se não tem bicho aqui, se não tem nada. Cheio de pano aqui, velho. Deixa eu iluminar com o celular, rapaziada. Eu não trouxe... Eu trouxe a lanterna, mano. Rapaziada, calma aí, mano. Ô, tem um livro aqui, olha aí. Dá uma olhada. Vamos ver, mano. Dá uma olhadinha aí. Tá, eu vou jogar esses pano aqui, porque eu não sei o que tem debaixo. Ai, meu Deus. Caiu uma rodinha, viado. Tá ótimo, mano. Tem uma caixa de alguma coisa aqui, viado. Mano, o que é isso aqui, velho? É tipo poeira, velho. Ô, rapaziada, mano. A gente... Tipo assim. O que que tá escrito aqui? Tá cheio de poeira, mano. Nux Vision. Segurança sem internet. Sem limite. DVR. Já tá dando, cara. Já tá dando, né? Calma aí, eu vou pegar aqui, mano. Pera aí. Pega aí, pera aí. Eu vou pegar aqui, mano. Rapaziada, é complicado, mano. Isso daqui que a gente faz. Será que tem um DVD que toca fita ou um CD aqui dentro? Olha aí, rapaziada, ó. Gravador de vídeo digital. Tem alguma coisa aí dentro, viado. Tenta não derrubar isso aí, porque... Pode ter alguma coisa que é cassete, mano. Será? Parece que é uma mala, mano. Olha lá. Maleta? Onde? Aqui, mano. Parece que é uma mala, hein? Calma aí. Vamos levar ali no... Onde que a gente pode olhar isso aqui, velho? Ali, mano. Vamos olhar aqui, rapaziada, ó. Olha isso daqui que eu achei também. Olha ali. O que é isso, mano? Isso aqui é algum negócio de remédio, não sei. Mano, deixa eu ver aqui, velho. Mas se é que é um leitor de fita, porque tem um monte de fita aqui... Pode ser só montar ainda pra não ir ver, hein? O que é isso aqui, velho? É a maleta. É a maleta, viado. Caraca, rapaziada. Uma maleta, mano. Uma maleta, mano. Olha, tá tudo velho. Olha isso aqui. É bem antigo isso aqui. Olha. Caraca, mano. Tá quebrado até aqui, ó. Rapaziada, ó. Mano, o que será que tem aqui dentro, velho? Será que abre pra abrir? Mano, rapaziada, a gente tá com medo de abrir aqui, tem alguma arma. A gente achou esse negócio aqui estranho, entendeu? Vamos lá na portaria e ver o que é isso aqui, mano. Porque a gente não pode abrir esse negócio aqui sem autorização, beleza, rapaziada? A gente encontrou, não é nosso, a gente não vai... Tem que tomar cuidado, mano. Mano, ó, realmente, rapaziada, é uma maleta aqui, a gente não pode saber, não sabe o que tem dentro, tem... Eu já achei esse daqui que eu não faço ideia do que que seja, ó. Deve ser pó de remédio, alguma coisa assim do tipo. Ó, ó. Deixa eu ver esse sinal, mano. Cadê meu radinho? Meu radinho tá lá. Pega lá pra fazer, por favor. Rapaziada, é o seguinte, mano. A gente vai pedir autorização, tá, pra abrir essa maleta aqui. E vamos ver com os donos do local, com o pessoal, e vamos ver se... Não pode abrir, porque foi combinado... Mano, é... O que é nosso a gente não mexe, né? A gente achou... A gente combinou com eles lá que se achasse, que a gente cuide de valor, ou que parecia ser de valor, a gente não ia mexer e primeiramente ia levar pra eles averiguar. Exatamente, rapaziada. A gente vai com os proprietários, com as pessoas responsáveis, e depois a gente vê, a gente faz e mostra pra galera. Vamos ver, mano. Muitas vezes tem a história da pessoa ali também, sei lá. Então é isso, rapaziada. Ó, vamos... Vamos pedir autorização primeiro. A gente não quer fazer nada errado. Vamos pedir autorização pra abrir isso daqui. Porque não é nosso, então a gente não vai mexer, beleza? Então é isso, rapaziada. Fiquem com o próximo vídeo. Próximo vídeo a gente vai pedir autorização lá pro pessoal lá da guarita. E vamos ver no que vai dar. Rapaziada, ó, é o seguinte, mano. A gente vai guardar essa maleta aqui, né, tá aí. Eu troquei de câmera também porque a minha GoPro acabou a bateria. Então eu tive que ir lá buscar. E, rapaziada, a gente vai guardar essa maleta aqui, beleza? Ô, Léo, pode... Pega aí, isso daí até é meio perigoso mexer. A gente vai guardar aqui e vamos pedir autorização. Vamos pedir autorização pro... Pro cara que fica lá na portaria, né, cuidando do local. Deixa aí, a gente nem abriu, rapaziada. Então a gente vai lá pedir autorização primeiro, tá? Então deixa o like e se inscreve no nosso canal. É nóis, valeu! Tchau! Tchau! Amém.